Olá, bem-vindo a mais um podcast da WeBelieve, o nosso gestão empresarial. Meu nome é Renata Pontes, CEO da WeBelieve. Olá, tudo bom? Meu nome é Flávio Augusto, sou o Head de Conteúdo. Olá, eu sou Juliana Costa, consultora da WeBelieve. Olá, sou Danilo Andrade, supervisor do programa de Marketing Vendas da WeBelieve. Antes de a gente começar com o conteúdo, acho importante a gente contar para a nossa audiência o porquê de uma ausência tão importante no nosso episódio de hoje. É verdade, exato. Nosso querido Conrado Adolfo, nosso mentor, infelizmente não pôde participar hoje, mas o conteúdo para você não pode parar. Então a gente trouxe conteúdos relevantes sobre mídias sociais. Será que é um tema importante, gente? É muito importante, muito importante. De extrema importância, né Flávio? Exatamente, extremamente importante, porque hoje é impossível você falar sobre negócios, você falar sobre empresas, falar sobre vendas sem tocar no assunto redes sociais. Isso. A gente até estava conversando um pouquinho antes de começar o episódio que as redes sociais mudaram a maneira como o marketing se relaciona com as pessoas. Mudou a maneira de comunicar os produtos, mudou a maneira das empresas se relacionarem com as pessoas. Flávio, conta para a gente um pouquinho sobre o que são as redes sociais, quais são os fundamentos dela. Conta um pouquinho para a gente como que isso impactou o mercado. Me conta um pouco. Sim, maravilha. Porque vamos lembrar, né gente, meu negócio é financeiro, então aqui eu vou aprender junto com vocês. Maravilha, maravilha. É importante a gente começar a pensar que nós somos seres sociais, né? E as redes sociais, elas não começaram agora. Isso já é desde a época da história da humanidade. Então, os humanos, né, lá na época das cavernas, a gente já se reunia e já tinha ali um envolvimento social. A gente já trocava informações de acordo com aquilo que a gente se identificava um com o outro. O ser humano, ele é um ser sociável, né? Exatamente isso. É um ser sociável. Então, quando a gente entra agora nesse mercado, né, da tecnologia, da internet, nada mais natural do que a gente representar aquilo que nós somos. Como nós somos seres sociais, naturalmente isso passou-se por um comportamento dentro da internet de nós termos redes sociais, onde as pessoas conseguem levar a opinião delas, expressar essa opinião, ser ouvida, né, por outras pessoas e se relacionarem, se conectarem através da internet. Então, você pega essa propulsão que a internet, ela possibilita, junto com esse comportamento que já é natural do ser humano. Legal. Sabe que eu li um livro há um tempo atrás chamado Homo Sapiens? E esse livro, ele fala que a evolução do ser humano aconteceu por conta da fofoca. Olha só. Que foi a fofoca que estabeleceu cidades, bairros, agrupamentos sociais e a fofoca que fazia a evolução das pessoas. Elas queriam ficar melhores ou ter mais dinheiro ou ter mais bens em razão da fofoca. E acho que a rede social não é em razão da fofoca especificamente, mas é uma nova forma das pessoas se relacionarem e se agruparem, né, Flávio? Exatamente isso. A nossa mente, ela tem uma conexão muito forte com a questão da história. A gente gosta de ouvir uma história. Não é à toa que os filmes, novelas fazem tanto sucesso. E nada mais é do que a rede social, né, a oportunidade de se contar histórias. A história sobre você, a história sobre o outro, a história sobre aquilo que você acha, né? Então, nada mais é do que histórias que a gente se conecta fortemente. Exatamente. E o fofoca que a Renata falou está muito ligado com o propagar, né? Então, as redes sociais, elas têm muito esse âmbito de propagar algo. E é muito interessante também que a gente não se envolve, vamos dizer, em todos os conteúdos que a gente vê nas redes sociais, né? Somente com aquilo que realmente interessa a mim, aquilo que eu consumo, aquilo que eu quero consumir dentro das redes sociais. Isso também é muito interessante, o que a internet proporciona. Eu vou naquilo que me interessa, naquilo que eu engajo mais. Então, isso também é muito legal. Ou seja, até o código, a inteligência artificial da rede social, da própria internet, o algoritmo, nos traz informações sobre aquilo que a gente está buscando, o que tem mais relevância individual, para cada perfil de consumo. Exatamente. E até um dado importante aqui, né? Que a gente falando sobre essa questão do algoritmo, porque as pessoas geralmente se perguntam, né? Nossa, Flávio, como é que o algoritmo funciona? Como é que as redes sociais funcionam? E a verdade é que não é tão importante que o empresário, né? Que é a nossa audiência aqui, entenda exatamente como o algoritmo funciona. Mas sim, entenda o fundamento por detrás daquele comportamento. O que ele está buscando? Qual que é a função, né? Qual que é o objetivo do algoritmo. Exatamente. E como aqui nós estamos num ambiente de negócios, né? Então, as redes sociais hoje, elas têm uma visão totalmente estratégica para os negócios, para as empresas. Exatamente. E aí, falando sobre essa questão do algoritmo, hoje as redes sociais, elas já, pelo menos as mais relevantes, né? Instagram, TikTok, YouTube, elas já conquistaram o primeiro nível, assim, em relação à questão do produto, que é a questão de número de usuários. Então, por exemplo, no mundo, nós temos hoje cerca de 2,9 bilhões de usuários. Bilhões de usuários. Gente, é muita coisa. É quase praticamente 50% da população mundial, né? Então, nunca na história da humanidade se houve um produto, né? Que se ganhasse tanta proporção assim. E o mais incrível é que ainda está em ascensão. Exatamente isso. Então, teremos muitos mais novos usuários. Mas é muito interessante essa parte do ainda estar em ascensão. Eu tenho uma filha que tem seis anos e ela me pediu para fazer um cadastro no TikTok antes de eu saber o que era o TikTok. Exatamente. Então, a gente percebe que não está só concentrado numa faixa etária ou em algum tipo de segmento, mas ela atinge de forma universal, né? É todo mundo. Muito legal isso. Muito bom. E pensando na questão do Brasil, né? O Brasil, ele é o segundo lugar na lista do mundo, né? De maior número de usuários. São cerca de 125 milhões de pessoas. É muita coisa. E aqui já é mais do que a metade, né? Da população brasileira. Então, isso no Instagram, não? São 125 milhões de usuários dentro do Instagram. No TikTok, por exemplo, mais de 82 milhões. E só o número só não é maior por conta da dificuldade de acesso à internet em alguns locais do país, com certeza. Porque se o acesso fosse mais fácil, provavelmente esse número seria muito maior. Exatamente. Então, assim, elas conseguiram cumprir o primeiro objetivo de forma muito efetiva, que é ter usuários. Que é ter pessoas utilizando ali as redes sociais, né? Presentes ali. Com o aplicativo instalado, né? E participando, né? Estando ali presentes dentro da rede social. E aí, a gente entra no segundo objetivo. Legal. Então, ela conseguiu conquistar esse número gigantesco de pessoas. Qual que é o jogo? Que aí entra a função do algoritmo. O jogo é a retenção. Isso que eu ia te perguntar. Porque, por exemplo, eu sempre usei redes sociais enquanto pessoa física. Então, enquanto pessoa física, o meu objetivo com as redes sociais era o quê? Compartilhar conteúdo com familiares, com amigos, fotos pessoais, coisas pessoais. E, de repente, essas mesmas redes sociais, elas vêm com uma força enorme para empresas. Sejam perfis pessoais mais voltados para a venda de terapia, de um profissional liberal. Ou seja, para empresas que têm perfis empresariais para vendas de seu produto. Qual é a necessidade da empresa hoje ter um perfil comercial? E como que ela alimenta? Como ela se relaciona com pessoas físicas que têm perfis físicos? Maravilha. Vou até apresentar um dado aqui. Tem uma instituição de pesquisa, chama Nielsen, onde ela apresentou, ela fez uma pesquisa e ela apresentou que 77% dos brasileiros procuram informações sobre aquilo que elas têm interesse de compra. Então, não é assim, o interesse, ah, eu quero ver o filme e tal. Não, é interesse de compra, aquilo que ela deseja consumir, que ela deseja comprar. 77% das pessoas priorizam a pesquisa na internet, pesquisa buscar a informação sobre aquele produto ou serviço dentro das redes sociais. Então, assim, a necessidade é porque é lá que hoje o comportamento do usuário, né, e busca. É lá, é na rede social que as pessoas estão presentes, não só buscando saber o que o primo está postando, o que que, para onde a amiga foi e tudo, mas também, principalmente, buscando as soluções, né, aquilo que ela deseja comprar, aquilo que ela deseja ter como serviço. Ela deseja buscar essas informações e ela vai buscar justamente nas redes sociais. Ela vê a rede social como uma resposta de tudo isso, né, dessa busca por produtos... Serviços. Serviços, exatamente. E ela acaba encontrando também uma prova social, né, Flávio, do que que ela procura. Ah, eu quero um serviço, deixa eu ver se isso é realmente bom, deixa eu ver quem já consumiu, né, e a prova social, ela sempre vai estar dentro da rede social da empresa ou da pessoa que oferece algum serviço, algum produto ou deveria estar dentro da rede social. Exatamente. Vocês acham que comentários ou volume de seguidores é prova social? É, sim, um tipo de prova social, mas a gente pode até falar um pouco sobre isso mais à frente. Eu queria até legal contar para a nossa audiência, porque a gente fala aqui como se todo mundo soubesse o que que é uma prova social. Isso é legal. O que é uma prova social, gente? Um depoimento, né, um vídeo de um cliente que consumiu, comprou um produto, fui na loja X de garrafa. Ah, eu comprei uma garrafa térmica e ela realmente é muito boa, é, a durabilidade do, de manter gelado ou quente é de 24 horas. Então, ele vai lá, ele posta um videozinho falando que ele comprou essa garrafa na loja X e que pode confiar que realmente ela é, ela vai segurar. Isso é uma prova social. E quando as pessoas, elas estão buscando por isso, elas vão ver esse vídeo, essa garrafa nessa loja eu posso comprar que o cliente postou que realmente é verdade. Porque o vendedor da loja falando fica ainda um pouco, né, ah, mas ele é o vendedor ou ele é o dono. Agora, quando um cliente dá essa prova social, é diferente, tem um peso maior. Isso, tem uma pesquisa que apontam que as pessoas, elas têm mais confiança em comprar um produto ou um serviço com quem já passou por aquilo, com quem já consumiu aquele produto, do que a própria marca, a própria empresa falando, né. É o mesmo, o mesmo slogan de muitos tempos atrás, de cada, de cada nove dentistas, de cada dez usuários, de, desculpa. Vamos lá. Só continuar, só continuar. Bora lá. De cada dez dentistas, nove. Respira e começa. De cada dez dentistas, nove indicam o produto dental, né. Então, olha, olha que autoridade nisso, né, olha como não é a marca falando, mas sim uma autoridade. E a prova social se torna uma autoridade da marca. Legal. E é um gatilho, né, é um gatilho mental e é aquela velha história, você tá andando procurando um restaurante, aí você vê duas opções, um tá super vazio, você vê que ninguém procura aquele restaurante, o outro tá lotado. É natural, é uma resposta automática do seu cérebro preferir aquele restaurante que está lotado, que você vê que as pessoas já escolheram ele por algum motivo, você pode até não saber qual. Mas só de você ver que a massa, né, que um número maior de pessoas está optando por aquele local, você vai entender a ir por ele também. Entendi. Então, a gente pode falar hoje que pra uma empresa, ela sobreviver no mercado atual, ele precisa da rede social. Exatamente, olha só, são 77% das pessoas. Não é assim, ah, não, é um número legal. Não, é 77%. A gente pode até dizer que se hoje a empresa, ela não tem uma presença digital, ela não tá nas redes sociais, ela não sabe utilizar, né, a rede social de maneira que ela possa vender, ela tá fora do jogo. Ela tá fora do jogo. Nunca nenhum outro meio de comunicação, até hoje, conecta tantas pessoas quanto as redes sociais. Até nenhum outro veículo, nenhum outro meio de comunicação, rádio, outdoor, jornal, televisão, nunca se conectaram tantas pessoas, assim como as redes sociais se conectam. E de forma tão assertiva. E de forma assertiva, exatamente. E trazendo dados, né, trazendo métricas, porque o empresário precisa disso, ele precisa ver se isso funciona também. Porque não é só fazer, não é só ter uma rede social, ele também precisa de métricas pra avaliar se isso tá funcionando, pra ver onde ele pode mexer, pra ver o que ele pode fazer. Então, as redes sociais, elas trouxeram isso também. Além de funcionar, elas têm as métricas, elas têm os números que possibilitam a otimização de tudo isso, a melhora dos conteúdos e tudo. Quando a gente fala de métrica, do que a gente tá falando? Número de clique, número de view, o que que são métricas dentro de uma rede social? E a gente poderia pegar, por exemplo, o Instagram como exemplo. Sim, maravilha. Vamos começar a falar sobre Instagram. Depois você me conta quais são as outras redes sociais, mas me conta, por exemplo, o Instagram, que hoje é um dos meios mais fortes de marketing que tem no mercado. Sim, ele é o mainstream. Qual é, quais são as métricas? Como que a gente pode usar as métricas do Instagram pra poder realizar campanhas mais assertivas? Maravilha, maravilha. Eu acho que antes da gente falar sobre a questão das métricas, a gente pode dar um pequeno passo antes. Porque a gente começou a falar sobre a questão dos fundamentos, né, o fundamento da rede social. A gente tá acabando com a pauta do Flávio, gente. É porque o assunto é muito bom, né? O Flávio fez uma pauta linda e a gente tá acabando com a pauta dele. É um assunto que corre na veia, né? E a gente quer conteúdo. Não, sim, tá certo. Mas a gente tá seguindo. A gente tá conseguindo manter aqui. Mas aí, falando sobre essa questão do fundamento, Porque as pessoas perguntam muito sobre essa questão do algoritmo. Ah, por que o algoritmo muda? Hoje, o Reels, ele tá sendo mais badalado. E aí, as pessoas vão pro Reels. Aí, daqui a pouco, muda de novo. Aí, todo mundo fica meio que reclamando, né? Fica buscando. Não, por que muda tanto? O algoritmo, ele é visto como um vilão. Mas a verdade é que ele não é pra ser um vilão. Então, se você entende o fundamento, o que ele tá buscando, Você consegue entender e se posicionar de acordo com aquilo. Você consegue usar aquela sabedoria, porque é uma sabedoria, né? O algoritmo, é uma inteligência artificial, né? Você consegue usar isso ao seu favor, ao favor do seu negócio. Então, entrando nessa questão do Instagram em si, A gente pode fazer uma certa comparação aqui Em relação aos formatos que nós temos dentro do Instagram. É, e lembrando que o Flávio tá pontuando isso por quê? Porque quando a gente posta coisas no Instagram, O objetivo é que haja engajamento. E o que é engajamento? É o seu cliente ir lá, curtir a foto, comentar. Pra aquele seu conteúdo ganhar mais proporção, Chegar a mais pessoas. Então, por isso que a gente usa as métricas, A gente usa algumas ferramentas dentro do próprio Instagram. Só que me parece, Flávio, Que tem alguns conteúdos que engajam mais E outros engajam menos. Qual é o segredo pra se ter um perfil engajado? Sim, perfeito. É a gente entender exatamente essa dinâmica De cada um dos formatos. A gente pode comparar o formato de cada post, né? De cada que tem dentro do Instagram Com o ciclo do produto. O ciclo do produto de uma empresa. A gente tem ali, basicamente, as quatro fases, né? A introdução, que é quando ele der uma dúvida E logo depois o crescimento, Aquilo começa a entrar no mainstream, Começa a fazer sentido pras pessoas, As pessoas começam a falar mais sobre aquilo. Depois ele entra na maturidade, Que é o auge daquele produto, E depois a parte do declínio. Isso. Todo produto tem o ciclo de vida dele, né? Tem esse ciclo de vida. Onde você começa apostando nele, Ele se torna uma possibilidade atraente, A fase de maturidade, E depois ele morre. Exatamente. E os formatos dentro da rede social, Acontece a mesma coisa. O formato aí, no caso, O que é o formato, né Flávio? Eu estou falando do Reels, Eu estou falando do Feed, né? Do Carrossel, dos Stories. Cada um desses meios que você consegue utilizar Para postar, né? Para compartilhar informação, É um produto da rede social. Exatamente. E cada um desses produtos vai ter também o seu ciclo. Então, hoje, A gente vive um crescimento do Reels, E antigamente, A gente tinha, por exemplo, O crescimento do Carrossel. Antes, o Carrossel era o principal formato. E aí, A gente não tem que se apegar ao formato em si, E sim ao fundamento. Qual que é o fundamento? O fundamento é a retenção. Porque, Número de usuários, Nós já temos. Quer dizer, As redes sociais já possuem, né? O que abriga delas, A função do algoritmo, É manter essas pessoas lá dentro. As pessoas estando atentas, né? Porque como que a rede social ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro pelos anúncios. Então, ela precisa que as pessoas fiquem dentro da rede social, Para que elas visualizem esses anúncios. Para que as empresas possam anunciar, E poder fazer vendas, né? Poder fazer ali o funil de vendas dentro da rede social. E aí, O objetivo do algoritmo é justamente esse, É manter as pessoas dentro da rede social. Aumentar a retenção. E um ponto importante também, É que sempre, Sempre, O Google, Meta, Eles sempre pensam No que é relevante Para o usuário, né? Então, A definição e o algoritmo Trabalhem a favor disso, Também sempre pensando No que que é relevante Para o usuário. Então, não basta simplesmente Que é sempre Uma dúvida Que as pessoas perguntam, Flávio, Mas qual que então É o melhor formato a ser usado? Não existe um melhor formato, né? Existe o que que é mais relevante Para o seu usuário. Exatamente isso, Que aí a gente começa a responder Essa pergunta sobre a questão do engajamento. Como que eu consigo desenvolver um engajamento? A premissa, Ela nasce sobre o público. Você, O seu nível de conhecimento do público É que ele determina Como que você constrói aquele seu conteúdo. E aí, O ponto importante, né? Falando sobre a questão dos formatos. É que por mais que hoje O Reels, Ele seja um formato Que esteja crescendo. E aí a gente pode até falar depois um pouco Sobre a questão do TikTok. Porque isso vem por uma concorrência, né? Esse novo produto, né? Esse novo formato Dentro do Instagram, Ele veio graças ao TikTok. Graças a uma tendência Que hoje as pessoas estão consumindo Cada vez vídeos mais curtos. Isso. Na verdade, Os produtos, Seja de qualquer empresa E da meta, Não vai ser diferente, né? O produto, Ele nasce e morre Ou são lançados novos produtos Conforme o comportamento Do consumidor muda. Isso. Então, Se o comportamento do consumidor muda, Você tem que ter um produto aderente À nova necessidade do consumidor. Sim. Exatamente. Exatamente isso. Não adianta a gente insistir Num produto Que o consumidor não vai consumir. Ele não vai ali E a pessoa fica insistindo, Ela fica insistindo. Então, A gente tem que ir atrás De uma coisa que vai funcionar. Que vai ter a audiência Necessária Para que Para que ele seja consumido. E essa questão das métricas Que estávamos comentando agora há pouco, Ela é até muito interessante. Porque até pouco tempo, Nós estávamos analisando as métricas Do Instagram da We Believe, Do Instagram do Conrado Adolfo. Quem não segue o Conrado, Segue lá, Arroba Conrado Adolfo. E a gente identificou... E a We Believe também, né? A We Believe também. Arroba o We Believe. E nós identificamos um baixo engajamento De repente, né, Flávio? De repente, A gente começou a postar os conteúdos. A gente é sempre muito antenado. E de repente, A gente percebeu Que diminuiu o engajamento. Exatamente. Exatamente isso. É porque antes, Era muito claro, assim, Na nossa análise de métricas, né? Porque nós temos um posicionamento Muito forte para vendas. É até uma grande bandeira, né? Nossa, né? Da We Believe, do Conrado. Que a gente não trabalha para o Instagram. E sim, a gente trabalha para a empresa. A gente trabalha para o negócio. E a gente, inclusive, Ensina os nossos clientes A fazerem o mesmo. Então, a gente sempre teve Uma performance muito grande Em relação a vendas. A gente sempre vendeu muito no Instagram. Porque a gente tinha O formato, né? O nosso produto era o carrossel. O carrossel sempre foi muito forte para a gente. Sempre foi muito relevante, né? Muito relevante. Não para a gente ter curtidas. E sim, vendas. A gente vendia muito através dos carrosséis. E aí, a gente veio observando Desde o início do ano para cá. E a mídia em si já falava Sobre o crescimento do Reels. Mas a gente ainda não sentia isso Nos números, nas métricas. Mas a gente começou a observar justamente isso. O carrossel passando a ser Cada vez menos entregue. Ou seja, entrando na fase do declínio. Começando a ser cada vez menos entregue. Principalmente para as pessoas compradoras, né? Que seguem o nosso perfil. E a gente começou a observar Que os Reels, os vídeos curtos Passavam a receber Passavam a chegar para essas pessoas. Ter mais notoriedade, né? Ter mais notoriedade, exatamente. Mas ainda assim Que a gente tenha tido essa mudança Em relação a hoje O Reels está se tornando O nosso principal veículo, né? De vendas De conteúdos Que vão fazer Vão promover levantadas de mão, né? Que a gente fala Que a pessoa Vê lá aquele conteúdo E ela manifesta o interesse Ela fala assim Opa, quero saber mais sobre isso E ali no Instagram A gente tinha o carrossel E isso passou a ser o Reels Então por mais que isso aconteça Os outros formatos Eles também têm relevância E aí eu vou trazer Uma informação aqui, né? Como que eu posso dividir? Que aí respondendo E fechando a sua pergunta, né? De como ter um perfil Que gera um engajamento E principalmente Gere vendas Basicamente você pode Enxergar esses produtos Que hoje estão dentro Do Instagram Da seguinte maneira O Reels Ele foi construído Para você chegar A novas pessoas Para você alcançar Novos seguidores Ele também chega A sua própria audiência Mas ele foi feito Ele foi moldado Para ele ir além Para ele ir para mais Alcançar novas pessoas E trazer novos seguidores Então o Reels Se a gente fala Sobre a jornada Do consumidor Ele está ali No topo do funil E ou seja Você traz temas Mais abertos Temas mais amplos Que vão atrair Essas pessoas E aí a gente entra No outro produto O outro formato Que é o formato do feed Que aí você tem as fotos E você tem por exemplo O carrossel Esse formato Esse produto Ele é mais direcionado Para as pessoas Que já estão Te seguindo E já são pessoas Um pouco mais Ali Por dentro Da sua solução Daquilo que você vende Do que você fala Então são pessoas Que já deram um passo Ou seja Já estão chegando ali No meio do funil Então Dentro desse formato Do feed Do carrossel Você já consegue Por exemplo Fazer uma chamada Para a ação Que é você Pegar a pessoa E falar assim Olha você gostaria De saber mais sobre isso Então vai lá No link da bio Me manda uma mensagem No direct Você já consegue Jogar ali Uma semente Que se a pessoa Estiver já no nível De interesse Grande dentro Daquele conteúdo Quando ela estiver Vendo aquele conteúdo Ela já consegue Tomar ali Aquela ação E aí a gente Entra no próximo produto Que é os stories Se vocês observarem Geralmente O post No feed Ele alcança Mais pessoas Do que o stories O stories Sempre tem um alcance Um pouco menor Do que os outros formatos Que eu falei até então Tanto no reels Quanto no feed E por que que isso acontece Porque o stories Ele é feito Para as pessoas Que estão ainda mais Engajadas São as pessoas Que acompanham Você já há mais tempo São as pessoas Que já Já curtiram Vários dos seus conteúdos Então os stories Ele tem essa pegada Mais próxima Por isso que as pessoas Gostam de falar Que os stories É para você mostrar Bastidores Para você mostrar O que que você É Um pouco mais Mais ali Da sua particularidade Então Os stories Justamente Ele tem esse objetivo De chegar As pessoas Mais engajadas Que você tem No seu perfil Muito bom E Diante dessa informação Flávio Então Fica mais fácil Eu entender Até mesmo Qual o tipo De conteúdo Que eu vou usar Em qual posicionamento Por exemplo Então se eu tenho A jornada do cliente Pensando que Lá no topo do funil É um público Mais frio Que talvez ainda Não me conhece E eu preciso Usar o Reels Para atingir Um número maior Considerando que Esse público Ainda não me conhece Eu não vou fazer Um conteúdo Com uma chamada Para uma ação Para uma chamada De venda Eu vou fazer Uma parte De atração Primeiro Para depois E sim Eu ter Uma jornada De engajamento Também Até Esse Usuário Esse Seguidor Ter mais Engajamento E aí sim Eu conseguir Aquecê-lo Para que eu consiga Realmente Que ele tome Uma ação Que eu consiga Uma conversão Através dele Exatamente É desenvolver O relacionamento É aquilo que a gente Falou no início É usar de fato Porque as pessoas Estão na rede social Para buscar Entretenimento E informação Então ou seja Os nossos conteúdos Eles tem sempre Que ter Esse viés De infotretenimento Ele tem uma parte De entretenimento É que entretenimento Eu não falo só Diversão A dancinha Não O entretenimento É simplesmente A pessoa está ali Consumindo informação Então por exemplo No perfil do Conrado A gente posta Muitos conteúdos Informativos Que ensinam de fato A pessoa A determinado ponto Ali do processo E ela vai estar ali Buscando aprender Ela vai estar ali Buscando desenvolver O conhecimento E ao mesmo tempo Que ela desenvolve Esse conhecimento Dentro do perfil Do Conrado É desenvolvida também A autoridade Que o Conrado tem Para essa pessoa Sim A proximidade Conexão Em um determinado momento Essa pessoa Ela já está engajada Ela já conhece Ela já sabe Por que Que o processo de vendas É importante para ela Por que Que ter um script De vendas É importante Todos os temas Que a gente fala A partir do momento Que ela toma Se consciência O Conrado mesmo Usa uma frase Que o consumidor Comprador É o consumidor Informado Exato Ao contrário É o consumidor Informado É o consumidor Comprador Isso E a gente vai informar Esse consumidor Justamente através Das redes sociais Então se a gente Para jogar aqui Uma estratégia De forma ampla O Reels Você faz uma abordagem De curiosidade Faz uma abordagem Um pouco mais ampla Não especificamente Falando sobre produto E sim sobre aquilo Que ela deseja Sobre aquilo Que ela está buscando Informação E aí depois No formato de carrossel No formato de uma foto Você dá um nível Maior de profundidade Você não vai falar Só sobre aquilo Que ela deseja Mas você vai explicar Por exemplo O mecanismo O porquê Que aquilo funciona Como funciona O que é importante Dentro daquilo E aí depois Nos stories Que é ainda um pouco Mais próximo Você já tem Uma liberdade maior Para fazer uma chamada Isso já até mesmo Dentro do próprio carrossel Dentro do próprio E no stories Faz sentido Você ter um storytelling Ali Você estabelecer Ou não É livre Sim faz muito sentido Sim inclusive Inclusive tem até um ponto Interessante para falar Sobre a questão dos stories Porque Tem alguns perfis Que trabalham Aquele tanto Você entra lá no perfil Tem lá Vários pontinhos Vários pontinhos E tudo exatamente E aí a gente Quando a gente Entende o fundamento A gente consegue Tomar decisões Mais estratégicas A respeito do próprio Conteúdo em si Porque se o fundamento É manter a retenção E aí se a pessoa Ela entra E ela vê aquela Quantidade gigantesca De stories A chance dela chegar Até o final Do seu último stories É muito baixa Isso é observado Nos números Quando você passa De cinco stories A partir do quinto stories Ele começa a se perder O nível de audiência Despenca Eu mesma Olhando stories Quando começa a ter muito Você vai apertando 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 Não tem fim Outro Exatamente Já vai Passa pra frente E o algoritmo Ele lê Todo esse comportamento Exato Ele lê absolutamente tudo É uma coisa que assim As pessoas falam Nossa que medo Mas é verdade Toda a ação Que é possível Você tomar Dentro da rede social O algoritmo Ele lê aquilo Pra ele interpretar O seu nível de interesse Naquele assunto Exatamente E é o ponto Que a gente trouxe Então As marcas Quando elas vão Usam isso Como uma estratégia Então por exemplo Se o algoritmo Identifica Que é uma pessoa Só clicadora Ou curtidora Ela não toma Uma ação Específica Quando a gente Traz isso Pro Pro Tráfego Pago Esses Esses Comportamentos Que essas pessoas Têm A ferramenta Ela vai de encontro Com isso Ela não Então essa pessoa Tem uma característica De engajamento Melhor Não Então é relevante Pra ela Porque a pessoa Mesmo Mostra Com o comportamento Dela Quais são as preferências Dela E como ela se comporta Dentro das redes sociais Gente Conta aqui pra mim Como que é com os nossos clientes Todos eles têm habilidade De uso de rede social Todos eles conseguem Usar o Instagram De forma adequada Pra poder divulgar Seus produtos e serviços Como que funciona Isso com os clientes Com o PME Que tá lá na ponta Vamos levar um pouquinho Pra nossa audiência Um pouquinho Das dificuldades Que acontecem No dia a dia Eu senti muito Quando eu entrei Na WebLive Que tive bastante contato Com essa questão Das redes sociais Que os clientes Eles se sentiam Um pouco Perdidos Às vezes De como fazer Por que fazer Dessa forma Ah mas Por que que eu não posso Deixar meu endereço Ali Por que que eu não posso Deixar meu telefone Na bio Então assim E aí a gente colocando Aos poucos E mostrando A estratégia Que tem por trás Que não é simplesmente Uma rede social Que é pra ele Fazer vendas Ali também Que aquilo ali É a É a loja dele Virtual Vamos dizer assim É o produto dele De uma forma Que muitas pessoas Vão ver Então eu sinto Hoje De todos os clientes Que eu já Que eu já fiz Que eu já analisei Que eu já passei Por eles Que eles usam A rede social De uma forma Mais estratégica Então Estratégica Na descrição De bio Nos conteúdos Que eles fazem Nos destaques Nos destaques Os destaques Também são muito Importantes Porque eu via Muito Muitos destaques Uma quantidade Absurda Que também entra Nessa questão Dos stories Que tinha aquele monte Que tem aquele monte De pontinho Aquele monte De destaque É uma coisa desnecessária A gente fala De quatro Cinco No máximo Que vão ser Mais relevantes Que são As provas sociais Se é uma loja Que há novidades Destaques Que são relevantes Coisas que vão fazer O não cliente A pessoa que está Procurando Algo Produto Serviço Entrar Olhar Ah, isso aqui Me interessa Então vou olhar Ah, legal Bacana Pessoas estão falando O produto é bom E ela vai Então você está me dizendo Que além Que o PME Que o empresário O dono de empresa Ele entende Que existe a necessidade Do uso Da rede social Mas ele não compreende Direito as ferramentas Da rede social E nem para que Usar elas Para atingir o público Sim Alguns não entendem Hoje O nosso público Ele já entende Que é realmente Extremamente necessário E relevante O nosso público Ele entende Isso E são alguns detalhes Que fazem toda diferente Então às vezes Até Inconscientemente Os nossos clientes Quando a gente Mostra para ele Quando a gente Traz a estratégia De algo simples Por exemplo A foto do perfil É uma foto Que não consigo Ler direito Pensa O Conrado Fala muito Sobre isso Então a gente Está olhando O perfil Pela tela do celular Que já é pequena Então uma foto Do perfil Que não traz clareza O que é o negócio Da pessoa Ou a marca Ou o profissional Em si E quando a gente Muda isso E aí nós temos Métricas De quanto isso É relevante De quanto isso Traz Traz resultados Uma simples foto Do perfil Isso pode mudar tudo Assim como Por exemplo Textos enormes Na parte da descrição Não, vamos colocar Um texto mais estratégico Uma autoridade Aproveitar esse espaço Porque a gente Aproveita espaços Dentro da rede social Falando no Instagram Propriamente dito Ao invés de eu levar Para um link tree Vou levar direto Para a pessoa Me chamar no WhatsApp Todos esses pequenos detalhes Eles fazem Fazem sentido E fazem diferença No final E fazem parte Da estratégia também Estratégia de venda De vendas Deixar algo Otimizado Para aquilo Eu gosto Eu gosto de falar Que o Instagram A rede social Ele é uma loja É a sua segunda loja Se você tem Por mais que você tenha Ali uma loja física Ele é uma loja E aí se a gente Traz o ponto de semelhança E comparação Assim como uma pessoa Que entra numa loja E de repente Não vê uma pessoa Atender ela Ela procura Não encontra aquilo Que ela está procurando Ali ela vai embora E de repente Ela fica um minuto Só dentro da loja Do espaço físico No Instagram também Ocorre a mesma coisa Se a pessoa Ela entra no seu perfil E logo de cara Ali no primeiro segundo Ela já não entende O que é o seu perfil O que você vende Se você atende A cidade A região onde ela está Ela vai embora E é muito rápido O comportamento do usuário Dentro ali do Instagram É muito rápido E está cada dia Mais rápido A cada dia Eu dizia uma frase Não, essa eu quero fazer Olhando para lá Já dizia uma frase A primeira impressão É a que fica São três segundos Para você formar Uma opinião A respeito de algo Exatamente Exatamente E aí entra muito É muito importante Que a foto do perfil Seja uma foto Muito simples Até mesmo para a gente trazer A gente pode até trazer Essa temática Sobre a questão Da lembrança de marca A pessoa Eu ia te perguntar Sobre isso Como que fala Sobre lembrança de marca Intenção de compra Porque no fim Usar rede social Tem o objetivo De venda De aumentar Faturamento Exato Organizar a bio Organizar o conteúdo Olhar a métrica Tem o objetivo De venda Exatamente Então como que a gente faz Isso? A lembrança de marca A intenção de compra Como que se constrói isso Dentro de uma rede social Perfeito Aqui vamos lembrar Que a gente está usando Como exemplo O uso do Instagram Isso, exatamente O ponto de raciocínio É sempre a gente manter A via O mais limpa possível O mais fácil De se trafegar O que é essa via, Flávio? O ponto do Seu consumidor Aquele que está ali Como seu seguidor Ele conhecer o seu perfil Ele entender Da sua proposta Entender do seu posicionamento Entender do seu produto E ele manifestar O interesse de compra E comprar E chegar Ou seja Passar por esse caminho Enquanto ele passa Por esse caminho E aí a rede social Ela vira esse meio Ela vira essa forma De condução Quanto mais livre Quanto mais fácil Essa passagem for Melhor é Então Quando a gente pensa Em otimização De um perfil Na foto do perfil No que está escrito Ali na bio É justamente pavimentar É facilitar Essa condução Não pode trazer confusão Quando a gente entra A gente vê Diversos destaques Diferentes Ou com temas Diferentes E tudo São vários O que causa ali Confusão Muitos produtos No link da bio Exato Exatamente É uma foto Que ela não consegue Salvar na memória Dela rapidamente Mas por que Flávio É importante que a pessoa Memorize a minha foto Do perfil Porque ela Por mais que ela Visite o seu perfil Hoje E veja lá Uma postagem Que interessante Isso aqui Mas eu estou Corrindo aqui Vou ver outra coisa Olha isso aqui Depois Quando ela entrar Novamente no perfil Abrir o Instagram Dela Ela vai ver Outras postagens De outras páginas De outros conteúdos De familiares De amigos E o seu O seu conteúdo Vai estar ali Competindo entre Esses posts Então é importante Que quando Ela estiver passando Ali no feed Ali na timeline E chegar uma postagem Sua Ela consiga identificar Rapidamente De quem é Aquele post Exatamente Eu bato o olho E eu tenho Uma memória Falo Nossa Eu lembro disso aqui Eu já vi essa marca Então a pessoa já Ela lembra Que ela gostou Ela lembra Que ela entrou E a chance De ela entrar ali De novo É maior Exatamente Isso que você falou Flávio Eu gosto muito De falar assim Que os nossos Competidores A gente não está Competindo com Outras pessoas Do nosso segmento A gente compete Com o post de cima E com o post de baixo Com o post antes E com o post depois Exatamente isso E aí quando a gente Pensa agora Falando sobre essa questão Da lembrança de marca A gente Entraria no seguinte Quanto mais eu conseguir Aparecer Para esse meu usuário Esse meu potencial cliente Melhor é Porque mais oportunidades Você tem de puxar Essa pessoa Para você De trazer essa pessoa Ao seu interesse Então E aí a gente Entra na questão De número de publicações Porque se você Publica Uma vez na semana Publica um dia Publica outro E depois passa dois dias Sem publicar Sem ter uma frequência As redes sociais São construídas Por frequência O algoritmo Ele não está lá Só para ler O comportamento Do usuário Que está ali Consumindo o conteúdo Mas ele também lê O seu comportamento Como produtor de conteúdo Exatamente Ele vê que o seu perfil É um perfil comercial Se você tem uma loja Se você tem um restaurante Uma clínica Ele vai entender Ele vai ler O seu comportamento Se você publica um dia E depois passa dois dias Sem publicar Se você não mantém Uma regularidade Ele vai punir você Porque você não está Sendo regular Você não está cumprindo Com o objetivo dele Que é ajudá-lo A manter seu usuário Dentro da rede social Então a gente entra Nessa temática Frequência E aí a gente Pode se perguntar Mas Flávio Qual é a frequência ideal? Qual a quantidade De posts que eu faço? É o máximo? Quanto mais eu conseguir Melhor? A verdade é que não Existe um conceito Até mesmo dentro Da rede social Que chama canibalismo Que é quando você Posta muitos conteúdos Um começa a competir Com o outro Então existe ali Uma certa Frequência que é ideal Eu gosto de falar Que o mais ideal É aquilo que você consegue Se hoje Se você tem Uma pequena empresa Desde que você Consiga fazer Com frequência E consistência Exatamente Você consiga manter Aquela consistência Flávio Hoje eu consigo postar Um post por dia É a minha capacidade Excelente E tudo bem Trabalhe com isso Trabalhe com um post por dia E mantém essa consistência Porque o algoritmo Vai entender Que esse é o seu padrão E ele vai trabalhar Ao seu favor De acordo com o seu padrão Mas é necessário Ter um padrão Ou seja O empresário Não precisa morar Dentro do Instagram Exatamente Se ele tiver um modelo Onde ele consiga Manter aquela consistência Vai funcionar Exatamente isso Porque o algoritmo Entende qual é O comportamento dele E aí a partir disso Ele passa a favorecer Se você é uma pessoa Que não consegue publicar Um número maior Por exemplo Igual a gente deu o exemplo Agora de um post por dia Você vai alcançar Um número menor de pessoas Só que o algoritmo Ele vai tender A mostrar A sua publicação Para as pessoas Mais relevantes Para as pessoas Que o seu conteúdo É mais relevante Legal Exatamente Ou seja Ele tende a melhorar A eficiência daquele post Porque você não posta tanto Então ele melhora A eficiência daquele post Para que você também Tenha o mesmo resultado De um outro perfil Que posta um pouco mais E aí ele abre também Um pouco mais O alcance Daquelas publicações Trazendo uma analogia Da loja Que o Flávio falou É como se fosse Uma loja Não basta a gente Deixar as portas Da nossa loja aberta É preciso Atrair com algo É preciso Divulgar algo Para que as pessoas Venham até mim Perfeito Perfeitamente E aí tem até Eu falei sobre a instituição A Nielsen Ela também publicou Uma pesquisa Onde ela falou sobre Ela associou Essa questão Da lembrança De marca Com a questão De número De publicações E aí Como que você calcula A sua própria frequência Como que está A sua frequência De vezes Que os seus seguidores As pessoas Que estão te acompanhando Visualizam o post seu E aí você tem Um cálculo Que é muito simples Que você vai lá No seu aplicativo O próprio Instagram Ele te dá Essa métrica Você vai no número De impressões Então você pega Aquele número De Olha lá Olha É Eu já estou atento aqui Você olha o seu número De impressões E divide pelo número De pessoas alcançadas Onde que tem isso Flávio? Isso eu tenho a frequência Né? Exatamente Onde que tem isso? Você precisa ir No insights do seu perfil Aí você acessa A parte do insights Que é ali Onde ele vai mostrar Para você Quantidade de novos Seguidores que você teve Quantidade de pessoas Que estão alcançadas Que foram alcançadas Olha Gente Isso está dentro Do painel profissional Para quem tem Conta comercial Você clica lá No painel profissional E tem os insights De perfil Aí a gente olha A quantidade de insights E divide De impressões Você pega O número de impressões E divide pelo número De pessoas alcançadas Isso Olha Dá uma olhada aqui Vê Só para a gente falar Exatamente os termos Que o Instagram está usando Isso É Só para a gente entender Um pouquinho mais Sobre essas métricas Né? Que é As impressões São as contas alcançadas? Aqui ó Você vem Logo depois que você vem Aí você abre Na Em contas alcançadas Justamente E aí ele vai abrir O Esse é o número de contas Alcançadas Contas alcançadas E quando você vai Um pouco mais para baixo Você consegue visualizar Impressões Legal Eu alcancei mais contas Do que a quantidade De seguidores Nossa O seu conteúdo Está relevante Renata Muito bom Muito bom Exatamente Só falando um pouquinho Dessa métrica Para quem Para quem Está assistindo Lembrando que A diferença entre Número de impressões Ou impressões Essa métrica Impressões E alcance Alcance É sempre o número De pessoas Que Que eu alcancei Realmente E o número De impressões É Quantas vezes O meu anúncio Ou O meu conteúdo Apareceu para uma pessoa Por exemplo Eu Danilo Eu vi o anúncio Do Flávio De manhã A tarde E a noite Ele contabilizou Três impressões E um alcance Três impressões E um alcance Tá Mas qual que seria Um número legal Porque Hoje a gente sabe Que o Instagram Não está entregando Organicamente mais O volume de entrega Orgânica Do Instagram Está muito baixo Fala um pouquinho Para a gente Sobre isso Como que a gente Faz o Instagram Entregar mais orgânico Se não tem como Fazer isso Ou como que a gente Coloca dinheiro Ali no Instagram Para poder Engajar Ou alavancar Algum tipo de publicação Perfeitamente Você consegue sim Aumentar O seu número De alcance Você fazer O seu post A sua publicação Chega ao número Maior de pessoas E você consegue Fazer isso Aumentando ali O engajamento Aumentando A relevância Que aquele conteúdo Tem Para as pessoas Que estão ali Acompanhando E o número De frequência Que é interessante Que especialmente Essa Nilson Chegou ao número De pesquisa É que é Essa frequência Quando você divide Impressões Para o número De pessoas alcançadas Esse número Ideal é que seja Entre 5 a 9 Exatamente Esse é o número De vezes 5 a 9 5 a 9 O número De frequência O seu resultado Precisa ficar ali Entre 5 e 9 E o que isso significa Na prática Significa que As pessoas que estão Seguindo o seu perfil Em um período Por exemplo De 30 dias Elas vão visualizar Algum post seu Pelo menos 5 vezes Isso E é interessante Porque aí a gente Entra nessa temática Quando você posta Um post lá No Instagram Ele não chega Para todos os seguidores E muito menos Ele vai chegar Para todas as pessoas Que estão engajadas Não chega Entrega orgânica Hoje em dia Gente Ela está muito baixa E isso acontece Por quê? Porque é a forma Como a rede social Ganha dinheiro Exatamente Ela precisa limitar O alcance orgânico Para incentivar Que as pessoas Já que você quer Que a sua mensagem Chega a mais pessoas Então você precisa Investir em tráfego pago Você precisa contratar No caso aqui O Instagram Para que ele Impulsione Para que esse post Chegue a mais pessoas E existe toda uma estratégia Para se utilizar O tráfego pago Onde você consegue Escolher de fato O público E tudo mais Então ele vai Você consegue aumentar Sim o engajamento Mas existe um limite Existe um ponto Onde ele vai falar Meu amiguinho Tudo bem Você está indo bem Mas fica aqui É que isso Eu não vou entregar Mais que isso não Para você ter Um alcance maior Você vai ter que Colocar dinheiro Aqui no Instagram Então tudo bem As pessoas falam Nossa O Instagram O vilão Não Ele não é o vilão É o negócio dele A gente precisa entender Que é o modelo De negócios dele E até Muito É uma coisa positiva Que ele faça isso Porque Quando você entra Na parte de tráfego De tráfego pago De você anunciar Não é simples Não é simplesmente Você colocar dinheiro lá Existe uma maior chance De que você simplesmente Torre dinheiro Você precisa aprender A fazer isso E aí Você entra no jogo O jogo dos meninos E o jogo das pessoas grandes Porque a maior parte Das empresas Do mercado Não estuda isso Não tenta aprender Sobre isso E se você No caso Está aqui assistindo Esse conteúdo Está buscando conhecimento Sobre isso Você já está Um passo além Então isso é um ponto Positivo para você Porque você vai conseguir Se diferenciar Porque como a maior parte Do mercado Não faz isso E você passa a fazer Você se distancia Muito deles É uma coisa Que o Conrado fala Que você Vai fazer sorrindo O que os seus concorrentes Não fazem nem chorando Exatamente Então quanto mais O Instagram limita O alcance orgânico E mais Tende A fazer com que O jogo aconteça Através do tráfego pago Melhor é Ele profissionaliza o jogo Ele profissionaliza Todo o mercado Exatamente Ou seja Ele aumenta as chances De quem sabe Utilizar a ferramenta De quem sabe fazer Quem sabe Trabalhar com Eu invisto 10 reais aqui E no final do processo Eu retiro Um número maior Do que aquele valor Que eu investi Que é o ROAS Exatamente Qual é o valor Quanto retorna Para cada um real investido Exatamente isso Então assim Você consegue Aumentar sim O seu alcance Como Flávio Através de estratégias Por exemplo Que é aquilo que eu falei Sobre os fundamentos Quando a gente entende Os fundamentos A gente consegue entender O que precisamos fazer Para que a gente Tenha o maior alcance As pessoas estão Nas redes sociais Para discutir Eu gosto de falar Que você tem A parte ali Do conteúdo Que pode ser um vídeo Pode ser uma foto Um carrossel Que é aquilo que está ali Na primeira instância E você tem A parte dos comentários Existem usuários Que entram no Instagram Não para ver O que está lá No carrossel Para ver o vídeo E sim para ler comentários Existem pessoas Que só leem comentários Ela quer ver O que as pessoas Estão falando A respeito daqui É verdade Elas entram Elas veem mais ou menos O que é aquilo ali Já vai lá para os comentários Ela fica respondendo As pessoas Tem pessoas que gostam De comentar Ser o primeiro a comentar Para que o comentário Delas seja curtido E tudo mais Então existe uma segunda Rede social Dentro do próprio A própria rede social Que é sobre a parte Dos comentários Então uma estratégia É todo post que você faz Você promover Alguma discussão Você fazer perguntas Porque quando você pergunta Você dá a oportunidade Do seu usuário Do seu seguidor ali Da pessoa que está te acompanhando Expressar a opinião dela E as pessoas gostam De falar sobre aquilo Que elas acham E elas estão nas redes sociais Justamente para isso Para expressar Então quando você dá Essa oportunidade Através de comentários Quando você pergunta Por exemplo Se você pode abrir um perfil Um post aqui do Conrado Um Reels Você vai ver lá que Geralmente quando a pessoa Faz algum comentário Eu respondo o comentário dela Perguntando uma outra coisa Exatamente Porque eu quero que ela Veja aquilo e responda Que ela interaja E aí quando você Promove essa ação Promove mais comentários Aquele comentário É uma ação De engajamento Então o Instagram O algoritmo do Instagram Entende que é relevante Interpreta que aquele conteúdo É mais relevante Ele tende a entregar aquilo Para um pouco mais de pessoas Exatamente Eu falo assim Que de todos os meios De comunicação Voltando um pouquinho Nos princípios do meio De comunicação também As redes sociais Ela dá Essa oportunidade Antigamente Eu era só passivo Do conteúdo Eu não conseguia Ser ativo Do conteúdo Hoje não Hoje eu consigo Interagir com o conteúdo Por exemplo Se a gente traz isso Lá nos meios De comunicação Lá atrás Uma televisão Eu era passivo Aquele conteúdo Mas eu não conseguia Participar ativamente Daquilo Hoje não As redes sociais Te dá Essa Esse dinamismo De Fazer parte Também do conteúdo Não simplesmente Como passivo Em assistir aquilo Mas eu consigo Ser parte Daquilo também Com meu comentário Com a minha expressão Com a minha opinião Sim, perfeito E falando de Tráfego orgânico De entrega orgânica Acho que a gente poderia Falar um pouquinho Sobre o TikTok Sim, é verdade Que é um concorrente Hoje Tá batendo de frente Com o Instagram E é a rede social Que fez o Instagram Mudar o posicionamento Deles De entregar mais vídeo Entregar mais Mais conteúdo Voltado para vídeo Sim E a gente sabe Que hoje O TikTok Não, o Instagram Não, o TikTok Entrega muito mais Conteúdo orgânico Hoje Conta pra mim Um pouquinho Sobre como Que tá o TikTok Pro mercado Como que os clientes Estão vendo O uso do TikTok Porque o TikTok Tem que ter habilidade De gravar vídeo Não basta ter Apenas um Carrossel Apenas um Conteúdo estático Conta aqui Pra mim Um pouquinho Sobre como Que funciona Essa questão orgânica No TikTok Vamos, vamos falar Sobre a questão Do TikTok Existe até um termo Que tá se tornando popular Que é a Tik Tokification Tik Tokification A dancinha Não precisa ser dancinha Tá, gente TikTok não é sinônimo De dancinha Sim, exatamente Tem como usar estratégico O Tik Tok E usem estrategicamente O Tik Tokification É justamente Essa popularização Dos vídeos curtos Que o Tik Tok Trouxe com uma maestria Muito grande E uma coisa Muito interessante De a gente Definir assim O Tik Tok O Tik Tok Ele não é Uma rede social Não Não é uma rede social Que rupe os tambores Ele não é uma rede social Porque Forma assim, né Flávio A rede social Qual que é o conceito, né Você E isso sempre foi uma coisa Muito popular Dentro do marketing digital Que é você crescer Uma lista Crescer o número de seguidores O Instagram Sempre foi muito importante, né O número de seguidores Que você tem As pessoas Ainda até hoje Se preocupam muito com isso Lá dentro do Instagram Mas o Tik Tok Ele inverteu essa dinâmica Por isso que eu falo Que o Tik Tok Ele não é uma rede social Ele na verdade Ele é uma mídia social Porque antes O conceito A estrutura, né Do Facebook Até mesmo do Orkut Que tinha lá As comunidades E tudo mais Era o seguinte Para que o seu conteúdo Chegue a mais pessoas Você precisa ter Uma audiência maior Então O seu alcance Era de acordo Com o seu número de seguidores Quanto mais seguidores Quanto mais pessoas Seguindo você Mais alcance O seu conteúdo tem Essa é a premissa Das redes sociais Só que o Tik Tok Ele inverteu isso Ele Ele Permite que a mídia O conteúdo Ele se populariza Ele chegue até as pessoas Independente se você Tem seguidores ou não Então o Tik Tok Ele vem com uma oportunidade Para as empresas pequenas Para os negócios pequenos De fazer com que O seu conteúdo Ele chegue já Ao número legal de pessoas Mesmo sem você ter Mesmo se você ter seguidores Então ele inverte A ordem E a importância Ela não está no número De seguidores E sim na mídia Se o seu conteúdo Que você posta Ele entra Nas trends A gente pode até falar Um pouco Explicar o melhor O que são as trends Dentro do Tik Tok Aquilo seu conteúdo Ele vai se popularizar Tanto é que É muito comum Você entrar Num perfil De uma pessoa pequena Um usuário pequeno Do Tik Tok E você encontra lá Um vídeo com um milhão De visualizações É verdade Que era uma coisa que Dentro das outras redes sociais É impossível A não ser que se você Tivesse um número Muito grande de seguidores Para você ter um alcance Assim tão alto Ou seja O Tik Tok O algoritmo dele Ele valoriza Aquilo que é relevante Não exatamente Se você tem seguidores ou não Tanto é que no Tik Tok Você não consegue Até mandar mensagem Para as pessoas O famoso direct Do Instagram Ele é meio limitado A pessoa tem que estar Seguindo você E tal Ele é bem fechado Você não tem muito Essa dinâmica De seguidores Dentro do Tik Tok Tem também Você consegue seguir Mas é muito comum Você estar dentro Da plataforma do Tik Tok Visualizar Ver os conteúdos Postados por uma determinada página E você não seguir aquela página O interesse dele Não é seguidor Então né Flávio Exatamente É engajamento É engajamento Exatamente E é por isso Que o algoritmo dele Ele consegue muito rapidamente Entender quais são os seus interesses Quais temas te interessam E ele começa a te mostrar Os vídeos relacionados Aquilo Mas não necessariamente Você precisa seguir Aquelas páginas Então o que chega Primeiro Não é o seguidor Ou a página Que você está seguindo E se o conteúdo Ele entrega aquilo Que é relevante Para mim Independente De eu seguir Exatamente Então é mais conteúdo E é muito interessante Para os pequenos e médios empresários Exatamente É porque não precisa de tanto dinheiro Para poder impulsionar Exato E ele ainda tem uma entrega boa no orgânico Né Flávio Exatamente isso Porque justamente Por enquanto Por enquanto Sim Por enquanto É porque É como a gente falou É o ciclo Do produto É o ciclo do produto Retenção Introdução Crescimento Maturidade Ou seja O TikTok Ele está se aproximando da maturidade Como a gente falou São cerca de 82 milhões Está em crescimento ainda Ele está em crescimento ainda Ele ainda não é o mainstream Mas Ele vai chegar lá É só uma questão de tempo Ou seja Hoje a gente ainda tem Um alcance muito grande Porque O número de usuários Ele é maior Do que o número de pessoas Produzindo conteúdo A concorrência Não é tão alta É claro Já é muito alta Mas ela não é tão alta Quanto é dentro do Instagram E aí Quando você passa a ter Pessoas produzindo conteúdo Mais do que usuários Assistindo Aquele conteúdo Naturalmente O algoritmo Ele tem que Limitar aquele alcance Para que ele consiga Entregar Estatisticamente Tudo que está sendo feito Então É uma janela de oportunidade E aí Por isso que o TikTok A gente fala Que é uma mídia social É a mídia Que é o grande protagonista E não o perfil em si E sim aquela mídia Aquele conteúdo Então ele E aí Por isso que entender O fundamento É tão relevante Porque amanhã O TikTok Pode ter um outro produto Pode não ser o vídeo curto Pode ser um outro produto Que vai se tornar O mainstream E aí Quando você entende O fundamento Você consegue se posicionar Você consegue se mexer E acompanhar o mercado E aí Quando a gente entende Então Que o TikTok É uma mídia É uma plataforma De mídia De dar relevância Para o conteúdo A gente entende A questão das trends O que são as trends? Geralmente Ele é especificado Pela hashtag Ela define O que está em voga Tem um termo Em alemão Que eu gosto muito Que chama zeitgeist O zeitgeist É aquilo que está Em ascensão Aquilo que está No papo do povo Aquilo que está Sendo falado Aquilo que está em voga E o zeitgeist O TikTok Como ele valoriza A mídia Como ele valoriza Aquilo que as pessoas Se interessam mais Ele vai criar Certas bolhas De trends O que são essas bolhas São temas São estilos De vídeo São estilos De música Que ele vai Popularizar aquilo As pessoas Pelo nível De resposta Das pessoas Que aí o algoritmo Lê isso Estatisticamente No mundo inteiro Ele vai entender Qual é a tendência Qual é o comportamento O que as pessoas Estão mais interessadas E aí ele vai ler tudo Ele vai ler Desde se as pessoas Se interessam Pelo estilo Da montagem do vídeo Do conteúdo em si A música Que está ali Por detrás E aí tem uma grande coisa Qual é a trend Da música Que está popularizando E tudo E ele vai pegar aquilo Vai sintonizar E ele vai criar Como se fosse uma bolha E aí quando você Pega aquele seu vídeo Que você posta No TikTok E você consegue Associar esse vídeo A essa bolha A essa comunidade Que está sendo falado Que está sendo discutido Que está tendo Interesse das pessoas Aquele seu vídeo Ele tende a ir A mais longe Ele tende a chegar A mais pessoas As pessoas Que são interessadas Naquele tema E aí é de fato Uma janela de oportunidade Porque uma vez Que o objetivo É vendas Uma vez que o objetivo É chegar até mais pessoas E fazer com que A minha comunicação As pessoas saibam Do meu produto Saibam do meu serviço E eu tenho Uma inteligência Do algoritmo Que leva a minha comunicação As pessoas Que estão justamente Interessadas Naquele tema Eu tenho uma efetividade Em conseguir atrair Essas pessoas Em conseguir chegar A minha comunicação A minha expressão A quem tem mais interesse Naquilo que Que eu estou vendendo Naquilo que eu falo Naquilo que eu defendo Então O TikTok Ele é uma oportunidade Não só De maior alcance Mas também A certeza De que o seu conteúdo Vai chegar As pessoas Que são mais interessadas Perfeito Muito bom Flávio Conta aqui pra mim Quais são as mídias sociais Mais relevantes Comercialmente Quais são as mídias sociais Em que a gente Os PMEs Os donos de empresa Precisam estar presentes Perfeito Pra tornar a marca deles Mais relevantes Pra poder aumentar O volume de vendas Conta aqui pra gente Maravilha Instagram É o mainstream Então assim É imprescindível Estar lá dentro do Instagram Porque Pelo próprio tempo de uso Que o Instagram Já tem no mercado Ele já desenvolveu Uma inteligência Em entender Os usuários Que tem comportamentos De compra Como que o usuário Compra determinado produto Então se você Por exemplo É uma loja de roupas E você começa A publicar conteúdos Lá no Instagram O algoritmo vai entender Que você é uma loja de roupas E ele vai tender A mostrar o seu conteúdo Pra pessoas que Tem interesse em lojas de roupas Então o Instagram É sem sombra de dúvidas O número principal Flávio Eu tenho mais braço Pra conseguir também Estar em outra rede social Eu indico justamente O TikTok Porque ali você consegue Alcançar o número maior De pessoas Você consegue ter Um índice de relevância Até mais alto Em relação a A eficiência De que o seu conteúdo Vai chegar a pessoas Realmente relevantes Pra você Flávio Eu tenho um pouquinho Mais de braço Eu consigo ir mais além O YouTube É muito importante Então se a gente fosse Colocar numa Numa categoria Instagram TikTok YouTube Porque o YouTube É a segunda rede Maior de pesquisa As pessoas pesquisam De fato Muita coisa lá A tendência Ela também está Lá dentro do YouTube Flávio Eu consigo ir um pouco Mais além Ou seja, eu já tenho Eu já tenho uma equipe Eu já consigo Eu já estou lá Bem posicionado No Instagram Já faço vendas Pelo Instagram Isso é muito importante Inclusive Não é estar em todas As redes sociais É estar em uma rede social Que você consiga De fato vender Fazer receita Fazer aquilo se tornar Um canal Um canal de vendas Então enquanto você ainda Ah Flávio Eu ainda estou patinando No Instagram Eu estou postando lá E tudo Mas ainda não encontrei O meu caminho Então se concentra no Instagram Até fazer com que aquilo Seja de fato rentável Que você consiga Flávio Agora sim Eu consigo fazer vendas Eu conheci o meu processo Eu tenho aqui um processo Que funciona sempre Do mesmo jeito E tudo Capa os clientes aqui Legal Então começa a explorar Uma outra rede social Eu queria destacar também aqui Uma que é muito relevante Eu ia perguntar isso Para vocês agora Que como a gente está falando aqui Com PMEs também Assim como tem muitos Com donos de empresa Com donos de empresa Exatamente E às vezes muitas empresas locais E profissionais liberais Então muito importante também Assim como tem o Instagram O tráfego orgânico do Instagram No Google nós também temos O tráfego orgânico Que é o Google Meu Negócio Então muito importante também Que essas empresas Estejam também no Google Meu Negócio Ela tem um comportamento Parecido também com o Instagram Onde você precisa também Alimentar o Google Meu Negócio Para que você tenha relevância Por lá também Assim como o Conrado Sempre fala Mídia de Instagram No Instagram Eu tenho É uma mídia de oportunidade Mas no Google Uma mídia de necessidade Onde as pessoas buscam Por alguma coisa lá E é muito importante Que a sua empresa Esteja posicionada Nas buscas pelos usuários E eu vou dar E conta para mim um pouquinho aqui Juliana, Danilo E o LinkedIn? Vocês acham que ele é relevante também ou não? Não entraria no rol das redes relevantes? Totalmente relevante Por... Assim como a gente tem negócios No formato B2C Né? Nós temos negócios também No formato B2B B2C é venda para consumidor final E B2B é relação comercial entre empresas Isso, business for business, né? Negócio de empresa para empresa Então o LinkedIn hoje Ele é muito relevante Nesse ponto Onde eu consigo prospectar nichos Prospectar segmentos Através do LinkedIn LinkedIn também tem a forma dele orgânica E a forma dele paga Onde eu consigo construir Relevância também Para... Para o meu perfil Para a minha conta Na forma orgânica Então existem ações Existem estratégias Estratégias que eu consigo Trazer essa relevância Para o LinkedIn também E a forma como a gente coloca O perfil no LinkedIn Ele também tem que ser estratégico Então existem várias Automações Que precisam ser feitas Dentro do LinkedIn Para que ele se torne relevante Para os usuários Ou seja, a escolha De qual rede social Colocar a minha empresa E o perfil da empresa Para realizar vendas Porque o nosso objetivo É ter um perfil comercial Para a realização de vendas Depende também Do meu produto E do público-alvo Sim Mas começar sempre lá Pelo Instagram Que é a mais relevante Do mercado hoje Sim Um ponto que eu gostaria De destacar também É que a gente tem que entender Que todas essas redes sociais Assim como o Flávio falou Eu posso ter o Instagram Posso ter o TikTok O YouTube Entender também O formato Da rede social em si E não simplesmente O fundamento Exato Porque não adianta Eu criar um conteúdo Para o Instagram E replico ele igualmente Para todas as redes Por exemplo O conteúdo que é feito Para o Instagram Eu posso estar falando Até mesmo do mesmo assunto Mas o conteúdo Que eu coloco no Instagram Ele vai ser diferente No LinkedIn Ele não é um Ele não é o mesmo conteúdo Não é o mesmo post Que eu publico lá Eu publico também No LinkedIn E o momento da empresa Se é relevante Como o Flávio disse Se é relevante Ela estar em todas Então vou começar No Instagram Vou me fortalecer No Instagram E aos poucos Eu vou crescendo Porque não adianta Eu querer fazer tudo Porque eu não vou fazer nada Isso Nos conta Em qual rede social Está a sua empresa Se você está tendo sucesso Em promover seus produtos Conta para a gente Nos comentários Sim Inclusive Vou até ter uma A dica assim Que é a mais essencial Para que você Bombe nas redes sociais É você dar o seu like Você deixar ali Se você está Assistindo Acompanhando Esse conteúdo Pelo YouTube Deixe o seu like Nossa Flávio Todo mundo pede esse like É porque de fato É muito importante A gente poder Levar essa mensagem Levar esse conteúdo Para mais pessoas É algo que leva Meio segundo Para você E faz toda a diferença Para a gente Se você está também Pelo Spotify Você também consegue Deixar o like E inclusive Responder A enquete Que está dentro Do Spotify A gente deixou Uma enquete Para você Entra lá E responde lá Que vai ser muito importante Qual é o nome Que a gente vai dar Para esse episódio Vamos lá Vamos lá Flávio Tem alguma sugestão? Ah, e o Flávio Ele é o rede Momento Brainstormer Sugestões aí? Qual rede social Escolher Para a sua empresa? A melhor rede social Para a sua empresa? A melhor rede social Para vendas? Gosto Talvez os Fundamentos A rede social E vendas Estão conectados? Gosto Interessante Sim Então pronto Rede social E vendas Estão conectados? Maravilha E pergunta Como uma pergunta Exatamente Muito obrigada E a gente se vê No próximo podcast Até mais Até mais Falou pessoal Tchau, tchau Obrigado